Piques Industria Piques Industria Pé direito na bola, Neymar Goló Piques Industria Piques Industria Puxa topa, Neymar P ،실ấp Puxa apila Puxa apila Puxa apila Puxa apila E aí Sim 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 Lановou Quando o time Demol City E o que está indo para o Brasil, alexandro com o goleiro para o primeiro gol do Internacional. Outro assist para Neymar, ele assistiu os dois gols. Um pouco para o goleiro, o Gustavo Malek, não conseguiu a clean sheet. Muito bom para o corner, muito bom. Láxer Al-Shirani, completamente perdido alexandro. A head of a flash into the back of an unguarded net. Saudi Arabia nil. Brasil 2. 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 Vai ! Não tu te liguei, fala, que me ama Vai, vai, vai No trigo de ver, vai Vai, vai, vai Não é tão, vai, vai, vai Vai, vai, vai No trigo de ver, na tua Não tu te liguei, fala, que me ama Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama E no outro te liga e fala que me ama Fala com amor, eu não me falo Vai, 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 vai É o lugar de que eu posso Criar da fonte, não ouvi Eu já sofri por amor Mas não sofro mais agora O tio, o tio, me exalando Corpo do pai, vai, vai Me exalando o corpo do pai Vai, vai, vai Fazer stripitizinho na minha cama Joga essa ropetana Na direita piranha Sabendo que é chato E no ar O tio, me ligue e fala que me tá Vai, vai, vai Fazer stripitizinho na minha cama Joga essa ropetana Na direita piranha Sabendo que é chato Contar com a espelha E no ar O tio, me ligue e fala que me tá Vai, vai Fazer stripitinho na minha cama Joga essa ropetana Pra não, pra não, vai É gostoso Tchau Tchau Tchau